Música Um clima de sonhos se espalhando Pessoas se olham com bem o olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os meus amigos irão se abraçar Os meus conhecidos irão se falar E quem não cria essa maior força Fazer um pedido Pessoas se olham com bem Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de mudar essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com o que você vai lá todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de mudar essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com o que você vai lá todo dia Fazer com o que você vai lá todo dia Um jeito mais baixo de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar E diz por que só o Natal é assim Que você e o Natal tivesse, mas sim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço que foi O melhor presente É sempre o amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de mudar essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com o que você vai lá todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de mudar essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com o que você vai lá todo dia Fazer com o que você vai lá todo dia Fazer com o que você vai lá todo dia Fazer com o que você vai lá todo dia Fazer com o que você vai lá todo dia Fazer com o que você vai lá todo dia Fazer com o que você vai lá todo dia Fazer com o que você vai lá todo dia Fazer com o que você vai lá todo dia Fazer com o que você vai lá todo dia Obrigado.